Três regiões de Januária serão interligadas com iluminação pública. O anúncio e a autorização do serviço junto à Semiga aconteceu no último sábado, quando o deputado estadual Zé Reis veio à cidade e trouxe a notícia ao prefeito Maurício Almeida e sua equipe de governo. Durante reunião na sede da Associação Comunitária Quilombola de Moradeiras, com a presença de alguns vereadores, o prefeito Maurício Almeida e o deputado Zé Reis, o vice-prefeito de Januária, Marlon Brito, disse que vai cumprir promessa de campanha eleitoral em iluminar o trecho de quase um quilômetro e meio entre a cidade de Januária e a comunidade de Moradeiras. Eu fiz a promessa pessoal que nós iríamos trazer a iluminação pública de Januária até as Moradeiras, que até então era um sonho de todos os moradores essa estrada ser iluminada. E graças a Zé Reis, uma emenda parlamentar, hoje estamos aqui efetivando esse compromisso. Agora já é uma realidade. Então o pessoal das moradeiras pode ter certeza que dessa vez vai e estamos juntos aí a todos. O trecho que será iluminado já conta com rede de energia elétrica, mas faltam as luminárias. A escuridão trazia insegurança. A notícia provocou uma grande alegria para os moradores. Segundo o Genivaldo Rodrigues da Silva, a concretização do serviço é um sonho realizado. O sonho que o pessoal esperava, isso é uma coisa impressionante. É saber o tempo que a gente ficou aqui sofrendo, né, com a estrada aí tudo escura, os pessoal indo para até assaltos, acontecias aqui, mas com esse agora que ele trouxe aqui hoje, falando em diante aqui da associação, que isso daqui agora, uma iluminação que vai ter aqui dentro das moradeiras, daqui até sair lá na estrada, é uma coisa impressionante. O prefeito de Januária destacou que o investimento para as moradeiras está avaliado em 300 mil reais. Nós fizemos aqui um compromisso de trazer iluminação de Januária até as moradeiras, algo em torno de 1,3 quilômetros de extensão. No dia de hoje, estamos anunciando a ordem de serviço para que nós possamos aí contemplar aqui as moradeiras com a iluminação pública e iluminação de qualidade. Será uma iluminação LED para que nós possamos ter segurança e dignidade à nossa população. Outro importante trecho que ficará todo iluminado é a estrada do Brejo do Amparo. O anúncio foi dado aos moradores pela mesma comitiva que esteve presente nas moradeiras. Segundo o Maurício, serão investidos 400 mil reais. Iluminação de qualidade, iluminação LED, serão mais de 100 lâmpadas instaladas aqui na iluminação pública do Brejo do Amparo até Januária. São 3 quilômetros de extensão de rede para realizarmos a iluminação pública, um custo de mais de 400 mil reais para que nós possamos aí realizar esse grande projeto. É um sonho de toda a população de Januária e também da nossa população aqui do Brejo. O prefeito disse que além das moradeiras e do Brejo, tem recursos para iluminar a comunidade Croatar, na margem do Rio São Francisco. A região ali do Croatar, do Velho Chico, da Limeira, Quixabeira, nós temos ali 5 comunidades, são mais de 200 famílias que ainda residem na Lamparina ainda, parece coisa de outro mundo. No dia de hoje também, levamos o nosso deputado Zé Reis lá para poder anunciar o investimento para levar energia à nossa população ali da região, do Croatar, da Limeira, são mais de 200 famílias sendo contempladas. O vereador Fabrício Promoções, principal representante do Distrito do Brejo do Amparo, na Câmara Legislativa, acredita que a iluminação da estrada do Brejo irá contribuir com maior valorização da comunidade. Excelente notícia para o nosso povo do Brejo e para o povo de Januária. Esse anúncio aqui, essa autorização do prefeito Maurício Almeida, juntamente com o deputado Zé Reis, autorizando a iluminação desse trecho tão importante, dando mais qualidade de vida, mais segurança a todos que por aqui trafegam, a todos que fazem seus exercícios físicos, foi uma notícia muito boa nesse sábado, 4 de setembro. E tenho certeza que é mais também valorização para o nosso povo, para a nossa região. O deputado Zé Reis comentou a importância em atender as reivindicações da população. De modo geral, então, nada melhor do que trazer essa boa nova, seja quem vir visitar, seja o empresário que vem investir na cidade, que mudou a roupagem da cidade. Há novos ares dentro das ruas da cidade, e isso favorece não só a saúde, não só a segurança, mas o investidor, o morador e de modo geral. Isso é um trabalho espetacular e nós, como deputado, estamos ajudando com as nossas emendas no custeio desse investimento. A data do início da implantação da iluminação nessas regiões ainda não foi confirmada.